O Conselho de Imprensa atribui cartera profissional para jornalistas na Insanuluresinrua. Já foi em concluir o estado profissional durante Fulanrua Nelaran. A cerimônia atribui carta profissional. Realiza e resala um restaurante Golden Star Audiandili. Terça-feira Loro Nsanuluresincia fulam dezembro tinangne. Jornalista Felizberto Fernandes da Costa. Nevesimo cartera profissional. Sente orgulho também bele sucessona. Da cartera profissional e lá os det orgulho. Maibê. E da ne representa esforço no comitamento. E da pode continuar qualia con a balia los. Hoje eu sente orgulho no andago. Ambrito muito. com a minha fátima, o de cima carteira profissional. A carteira profissional é o orgulho pessoal. A ideia representa esforço no comitamento para continuar com a nova lelosa. A nossa jornalista é o serviço crucial deles. E também é o MNP liam valer o like. Não é qual é o título profissional. No ato atingir o profissionalismo e o processo tem que ir ao processo tomar. Lhe use tempo voluntário no espírito. Pode atingir metas e o processo para o processo ida. A base legal foi competência para o Conselho de Imprensa para atingir carteira profissional para a jornalista Sira, de lei nº 5 para 2014, que se não recensei a fulano em novembro, lei de comunicação social, artigo 13, no regulamento nº 6, para 2017, 21, artigo 3, não é qual a lei com o título profissional. O Lugnanain quero parabenizar e congratular o jornalista profissional Sira que cumprir o seu dever onde assegura o profissionalismo para a visão ida. E o seu trabalho é a sua profissionalidade ida. Não é mais fácil. Mas bem, precisa o processo tomar, lhe use tempo, vontade, no espírito que lhe atinzi metas ida. Lhe use o processo reportagem senhorinha Pereira Sabina Sansa, Televisão Timor Post. Channel a informação da EMA Jouto. Se você tem a informação atual de aqui, como é? Se inscreva no botão subscribe, like, e comentário no fai no botão da media social Jouto.